Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, se mais nada já sabe, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos dar uma olhadinha aí que o nosso Mr. Baro, o que ele trouxe pra nós, não sabemos né Vamos vir aqui ó, o legal gente, que tá no lugar que eu posso ir com a minha conta Maestria Zero aqui tá Ele está aqui embaixo em Mercúrio, vamos dar uma olhadinha aqui ó, no Relay Larunda Opa, ocupado, vamos aqui no mais calminho né, vamos ver o que temos interessante lá O que espera por nós, bom, o legal que eu posso vir aqui né, comprar com a minha conta Maestria Zero E vamos ver se vai trazer alguma coisa boa, vamos esperar, ó gente, antes de mais nada, queria te convidar pra participar da nossa livezinha Tem sorteio também viu, ó, você gosta de sorteio? Vem aqui na Twitch a partir das 6 horas, às 18 horas Tem live até às 11, de segunda a sexta, sábado às vezes eu faço live, esse sábado vai ter live tá E também aí tem uma comunidade, tem um Discord, se tiver com uma dúvida, alguma coisa, você pode colar aqui Nas nossas lives e todo dia a gente vai tá trocando ideia com você aí E vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Baro, rapaz, acho que não chegou nem informação ainda Falta uns segundos pra ele aparecer aí, vamos ver que não tem nem ideia Vamos lá, corre cambada, vamos lá, que Baro chegou Toda empolgação do mundo, chegou, falta ainda um pouquinho, chegou Acabou de chegar Vamos lá, o inconsciente do Void Baro chegou, vamos lá O que temos aqui É, vamos lá, vamos por parte, por parte Bom, você pode perceber aqui gente, eu tenho 56 desse mod e 25 desses, tá Então esses mods aqui não vale a pena pegar nele, tá Show Então esse mod aqui passa, tá Deixa pra lá Algo diferente Algo diferente, que eu não tenho isso aqui O que que é isso aqui? É um... Pedestal Mãe Mas... Às vezes engano o tamanho, né Será que é pequeno ou grande isso aqui, não sei, meu Custo Ah... É... Interessante, mas... Tá, isso aqui Esse aqui é um mod que particularmente eu gosto Que você aumenta o alcance das suas armas corpo a corpo Eu gosto de usar Vale a pena pegar, viu gente, vale a pena pegar Aqui ó, eu tenho 25 desse Ah, não Esse mod aqui ó, de corte, né Da corpo a corpo Corpo a corpo tudo, né Esse aqui também é corpo a corpo, ó Eu deixaria pra lá Esse aqui, de pistola Tem 36, tá vendo ó Peguei 36, não, não pega esse aqui não, tá Esse aqui é legal Esse vale a pena pegar, ó Pra pistolinha, ó Mais 187 de chance de crítica Bom, bom Esse aqui é legal Esse aqui foi bom Os mods, os pra viver eram bons, tá gente Os amarelinha aqui, nada Tá Aí tem aqui mais uma skin aí pra sua nave Eu acho, particularmente eu gosto dessa skin das naves Acho bonitona essa prateada, viu Acho um pouco bacana Aí temos aqui umas asas Não gasta isso com isso aqui não Inútil Temos aqui, cena da tumba A cena E eu particularmente faço coleção de cenas, tá gente Mas Dá carinho, hein Isso aqui é bem pra indie game, tá Não se preocupa com isso Aí você tem um kit de ombreiras, né Tá vendo aqui, ó Olha lá Ombreiras Aí você tem o peitoral e as pernas Tá É um kit Mas quanto vai dar isso aqui? Aqui vai dar 425 1, 2, 3, 4 400 600 É Não é caro Não é caro Por ser um set completinho, né Você tem que comprar um de cada um, tá gente Se não Aí tem aqui os brincos dele Eita brinquinho feio, hein Eita rapaz Tem também aqui uma capa Ó Essa Se andando aqui Eu acho ela mais bonitinha Do que aquelas outras capas de Que eles põem de chuveiro lá de clona Beleza Vamos ver aqui pra baixo agora Temos aqui Aqui já é uma skin Pra grakata gêmeas A minha que eu gosto de jogar na conta mais de a 10 Achei legal, meu Tem até um fire rate muito rápido isso aqui Mas só uma skin Igis quimérica Bom Isso aqui, gente Tá disponível no dojo também, tá Em alguns dojos tá disponível Pra sua maestria Vale a pena se pegar Mas Se você for no dojo Você vai economizar Tá Né Vai economizar Eu vou tirar uma dúvida no meu dojo Se tem Calma, no finalzinho do vídeo A gente vai no dojo rapidinho Pra ver se Eu acho que não vale a pena você gastar com isso aqui, não Por mais que dá maestria No finalzinho do vídeo que a gente ficar A gente vai lá no meu dojo Pra dar uma olhadinha Eu acho que eu tenho isso pronto lá, hein Beleza Aí tem espectros Passa Aqui são Opa, aqui já é pra maestria, tá gente Ó Vai ser a 11 aqui, ó Quando for pra maestria É pra você pegar a arma Não é caro Rapaz, eu vou pegar na minha Eu gostei dessa cor Vou pôr na minha cor Você vai ser a zero Gostei disso aqui, viu E aí temos efêmera Caminho da faia, né Sempre tem isso aqui Rapaz, nossa Rapaz, eu quero saber Por que o Wisp não tem pé Tem que ver a história dela Né Bichinha, coitada Não tem pé E aqui, rapaz Esse bar aqui É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Seguinte, gente Temos aqui duas armas, né Temos aqui, resumindo, duas armas Pra quem quer subir maestria O dois mod prime E só, meu amigo O resto aí Tá Deixa eu só tirar a dúvida Vamos lá no meu dojo Rapidinho Só pra você aí que Pra não gastar Ducati Se você não Se eu tiver no meu dojo Só entrar no clã, gente Você Pega de graça De graça Você pega por crédito, tá Vamos só tirar essa dúvida Porque eu lembro que Nem todos os dojo tem Eles liberaram Só vamos aqui Rapidinho Aqui, ó Vocês vão até aqui, né Só pra tirar uma dúvida aqui Com relação a essa arma Pra não confundir, né Porque, rapaz Minha memória é brava Tá Aí o que você faz? Entra no Na live A partir das oito horas Das seis horas Desculpa E aí você põe seu nick lá Lembrando seu PC, tá Quem foi de PC Né Quem foi de PC Realmente, né Fia de rápida Vamos ver se tá no laboratório Teno Deixa eu ver se tá aqui Essa arma aqui Vamos ver se eu Deixa eu pegar aqui Armas primárias Não tem aqui Era de fogo, né Então, peraí ESC Viagem rápida Vamos ver Laboratório Química Eu confundo, meu amigo Aqui, ó Ignis Cadê? Ó, Ignis Quimérica Tá aqui, ó Gente, ó Mas você é nove Então, vê se você gastar 500 Quem for de PC, né Tem esse porém Quem for de PC E precisa dessa arma, gente Entra na livezinha Eu te adiciono aqui no clã, tá E você vai comprar ela com o quê? 20 mil de crédito É, não vale a pena não, meu Não vai gastar Ducati, não Porque com 500 e poucos Ducati Você compra aquele set de teirinho lá Que tá disponível, falou? Então, antes de mais nada Deixa lá aqui no vídeo E até mais Se precisar da Ignis Quimérica Entra na nossa livezinhas Eu te adiciono no clã E você vai ir na pesquisa aqui No nosso pesquisa de Qual que é essa pesquisa aqui? Eu até esqueci Biologia Você viu que a minha memória é horrível De peixe, né? Viagem rápida Não, laboratório de química De química Tem aqui, ó E tem outras armas, tá vendo, gente? Ó, né? Maestria, rapaz Ó, tem bastante coisinha aqui, ó Show? Até mais Deixa lá aqui no vídeo Espero numa live Quem não estiver Estou com a nossa live Até mais, tchau Essa minha aí Essa minha é legal Essa minha é legal É legal